Bom dia meus irmãos, a paz do senhor, estamos dando início a mais um devocional aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, nós estamos dando início a mais um momento especial que todas as manhãs nós fazemos aqui neste canal, nós entendemos que se nós começamos o nosso dia clamando e orando, nós iremos finalizar ele agradecendo, então você está começando da melhor forma possível o seu dia, falando com Deus, orando, pedindo direcionamento, que ele nos abençoe e isso é importantíssimo senhor, irmão, para que nós possamos receber a nossa bênção, a nossa vitória, que você possa estar conosco até o final para receber essa oração, para quem não me conhece, eu sou o pastor de Efésio Malves e estamos aqui todos os dias irmão, todos os dias neste horário, orando pela tua vida, então já deixa o seu like para ajudar este canal a alcançar mais pessoas e também deixe nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, não perca tempo, se inscreva e ative o sininho das notificações, você pode ter certeza que você não vai se arrepender de fazer parte desta família, porque você vai ser abençoado e edificado através das orações que nós fazemos aqui, nós oramos pela tua vida e Deus vai entregar a sua vitória, na descrição está minhas redes sociais, me segue lá, tem muita gente que é inscrito aqui no canal, mas não me segue lá no Instagram, não me segue no TikTok e lá também tem muito conteúdo para edificar a tua vida, e você vai ser abençoado também através dessas plataformas nos seguindo, tá bom? Deus abençoe a tua vida, aí está na tela o nosso Pix Missionário, onde nós estamos fazendo esta missão das cestas básicas, então você que ainda não ofertou, nos ajude irmão, nos ajude nessa obra, para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa obra, e nós estaremos levando cesta básica às pessoas que não têm, as pessoas que estão passando por necessidade, então você faz a sua oferta, pode ser qualquer valor, o importante é que você vai estar semeando na obra de Deus, ajudando a quem precisa, e Deus vai multiplicar cem vezes mais nas tuas finanças, tá bom? Então nos ajude nessa obra missionária. O versículo para reflexão nesse dia, está em Êxodo capítulo 3, versículo 14, diz, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Moisés, receoso por o que iria falar quando chegasse lá novamente, simplesmente, o Senhor diz, eu sou o que sou, essa frase irmão, representa a soberania de Deus, não precisa dizer, se apresentar não, eu sou o que sou, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que está com você em todos os momentos, talvez quando aparece a primeira dificuldade na sua vida, você diz, e agora o que eu vou fazer, irmão, creia que você tem um Deus poderoso que está com você em todos os momentos, ainda que pareça ser difícil ou impossível passar por essa situação, entenda que o Deus poderoso, o Deus que criou todas as coisas está com você, é isso que ele diz a Moisés, eu sou, eu sou, ou seja, não tem mais descrição, não precisa de mais palavras para descrever esse Deus, não, ele é, ele pode, ele faz, ele é tudo que nós precisamos nesta caminhada, por isso creia, que quando a tempestade, a luta, a dificuldade chegar, você lembra e diz, eu tenho um Deus poderoso que está comigo, e assim como esteve com Moisés, está comigo também, em meio a essa adversidade, em meio a essa luta que você está enfrentando, talvez você está ouvindo essa mensagem dizendo, que luta que eu estou passando, mas Deus está dizendo, eu sou poderoso, eu sou o Deus da tua vida, eu sou soberano, e eu tenho poder sobre todas as coisas, então creia que Deus está no controle da situação, independente da fase que você está vivendo, vai passar, a luta vai passar, a prova vai passar, e Deus vai entregar a vitória para a tua vida, eu creio nisso, e se você crer também, você vai receber a bênção do Senhor, porque é importante nós sabermos o poder do nosso Deus, a soberania, do que ele pode fazer, do que nós somos capazes, quando estamos com este Deus poderoso, não há luta, irmão, que possa nos parar, não há vento que vai nos derrubar, porque nós estamos alicerçados na rocha, a rocha que é Jesus, e se nós estamos com este Deus, nós temos a certeza da nossa vitória, independente do que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando, porque o Senhor é fiel e é maravilhoso, guarde esta palavra no seu coração, guarde este versículo para reflexão neste dia de hoje, e eu quero orar pela tua vida, você que deixou aqui o nome nos comentários, se ainda não, ainda dá tempo, coloque aí, exerça a sua fé, coloque o seu nome, o seu pedido de oração, e nós estaremos orando por você, feche os olhos aí onde você está, e eu vou orar por você, e Deus vai abençoar você, vai abençoar o seu dia, os seus planos, a sua casa, porque ele é fiel. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui em mais um dia, iniciando na tua presença, falando com o Senhor, e mais uma vez o Senhor falou através da tua palavra, obrigado Senhor por mais essa oportunidade, meu Pai, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora, porque o Senhor é um Deus poderoso, assim como o Senhor nos falou através dessa palavra, o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é, e não tem como ter palavras para descrever aquilo que o Senhor é. Por isso, a Deus, que o Senhor possa abençoar esta pessoa que está me assistindo agora, seja qual for a necessidade, qual for o problema, o que ela está passando, eu sei que o Senhor tem poder para trazer a vitória, para entregar a bênção a esta pessoa. Por isso, a Deus, se é enfermidade, que o Senhor possa trazer a cura. Se é espiritual, que o Senhor possa trazer a bênção, a libertação. Se é conjugal, entrega a bênção a este casamento. Se é financeiro, Deus abra a porta. Independente de qual for a área, a necessidade dessa pessoa, o Senhor vai alcançar e vai entregar a bênção. Toca, Senhor, esta pessoa agora de uma maneira especial, para que ela possa entender que o Senhor está cuidando, o Senhor está zelando, o Senhor está entregando uma bênção nesta manhã. Eu não sei como está o coração desta pessoa, mas o Senhor vai trazer a alegria novamente. Vai trazer a paz, a calma, porque só o Teu Espírito Santo pode fazer isso conosco. Deus abençoa o dia desta pessoa. Que seja um dia de bênçãos, de vitória. Que tudo que ela for fazer, ela possa ser bem-sucedida, possa dar certo. Vai quebrando, Senhor, as barreiras, vai arrancando os embaraços e vai entregando vitória. Nos dê um dia de bênçãos e prosperidade na Tua presença. Nos livra de todo o mal, nos garanta vitória e que ao final deste dia nós possamos testemunhar as bênçãos e as vitórias que nós alcançamos através da Tua presença. Abençoa cada um nesta manhã, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. O Seu dia será uma bênção, o Seu trabalho será uma bênção, a Sua família vai ser uma bênção. Você vai contemplar o sobrenatural de Deus durante este dia. Você crê, profetize e diga, o meu dia será uma bênção. Verbalize aí para Satanás ouvir, o Seu dia será uma bênção. Diga assim, o meu dia será uma bênção. Comente isso também aqui nos comentários. Escreva essa frase, o meu dia será uma bênção. Você está profetizando sobre a Tua vida, está confirmando a Tua vitória e você vai contemplar o que Deus vai fazer através deste momento devocional que você está tirando um tempo para falar com Deus. Quem clama, tem resposta. Quem ora, tem bênção para contar. E é isso que você vai contar para a sua família, para aqueles que estão em sua volta, que Deus ouviu a Tua oração e você recebeu a Tua bênção. Deus abençoe. Se ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho. Me segue nas redes sociais, que está aqui na descrição. E nos ajude na missão das cestas básicas. Qualquer valor, oferte, porque eu tenho absoluta certeza que Deus vai te recompensar 100 vezes mais. Forte abraço e a paz do Senhor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto